Eu acho que é pouco, agora não venha para o meu lado não, quando estiver levando uma paga, eu deixo lascar o pau, não quero nem saber, vou pensar que está fácil, sem vergonha, porque isso não se faz, se você está solucionando, eu nem recebi o dinheiro ainda, eu acho que é pouco, ninguém vai receber porra de outro, vai levar um furão, eita porra, será que é de novo? Vai ser um furão, eita porra que pariu, e agora não é ferro, alô? Alô? Bom dia, bom dia, está vendo lá, eita porra, quem está falando? O que está falando aqui é xilento 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 Sai da turma da cor O senhor é de onde? Está dormindo Acordi agora Estou acordando agora É o que? É o que que o senhor quer? É o que? Acordei agora É de que que o senhor está falando? Xilento O senhor é o que? É de que? Aqui é o chefe da torcida organizada É tudo meu amigo É todo meu marido Prazer em conhecer pessoalmente O que? O que? O que é que eu fiz com o senhor? O que é que eu fiz com o senhor? Não é, oi, tu era referência de um menino que até uma cor... ... 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 São de Santa Cruz não, é mentira do povo. Eu estou querendo comer um dinheirinho de Manatequim, que Manatequim tá 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 muito rico ... ... e eu vou pegar um dinheirinho e eu vou investir no esporte. Entendeu? Eu estou querendo saber das coisas que Manatequim tá fazendo pra eu dizer, papapapapá. Eu vou dizer o que você vai comer, você vai comer terra. Que isso, meu filho? Vamos, 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 vamos ter amor pelo nosso time. Que isso? Meu senhor, meu senhor, eu não consigo. Por mais que eu tenha... Meus meninos me escondem, eu não consigo segurar essa galera. São mais de vinte mil pessoas agora revoltado com mais... Cheguei! Tá todo mundo te procurando. Engaraço, paulista, recife, da pessoa, tudo bom. Ai, ai. Eu vou fazer um negócio muito bom pro esporte. Todo dinheiro que eu receber, eu vou pegar, que eu vou ganhar cento e oito mil por quinzena. Ai, oito mil eu vou deixar pro esporte do recife. Quer fazer um negócio com o esporte e liberdade? Diga lá. Diga lá, senhor. Sua, sua desse planeta. Porque se nós pegar tudo, então mais... Eu sou do esporte do recife, senhor. Eu sou do esporte do recife. Eu sou do de de menininho. Desde que nasci. Eu não estou aqui em Garaçu não Eu estou morando aqui em Palmares Eu estou morando aqui em Palmares É Palmares, é Palmares que eu estou morando aqui em Palmares É Palmares que eu estou morando aqui em Palmares É Palmares que eu estou morando aqui em Palmares Nem sabe nem medir Não só sabe é querer ganhar dinheiro a bestar Ele vai se lascar, vai ficar sozinho, sem ninguém, sem dinheiro Sabe o que é que tu faz, Pia? Sabe o que é que tu faz? Tudinho, tudinho, tudinho Eu nunca Saber ele de novo Já tem ainda agora Suba a tela Vai, rapaz Suba Aperta aqui do lado Alô Bom dia Alô Alô Quem está falando aí? Quem está falando aí? Quem está falando aí? Quem está falando aqui? Aqui é É É Aqui é Amaral Amaral? Ah Aqui está o Magalho de Amaral? Não, Amaral, Amaral Aqui 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 Até Eu estou até da polícia também Ah, você está da polícia, tio? Ah O que é 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 o que é? Porque você é doido É a orgulha demais, tio O que? O que? Ah E o que foi, Café? E o que foi, Café? E foi o que você fez, né? Que veio debochado, sem vergonha, o que você não fez, né, tio? Ah... Você não foi fiel ao esporte. Eu sou doido pelo esporte, senhor, eu sou doido pelo esporte. Ah, ma 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 ah? Eu vou dizer uma coisa para você, está trazendo as suas fotos aqui, os seus áudios, as suas imagens aqui Mas, 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 eu sou treinador do esporte Eu sou do Deus, eu já nasci, aquilo ali que eu estou fazendo é para ajudar o esporte É, deixa eu dizer tu, o Santa Cruz está querendo comprar, 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 a Wagner Love E está querendo comprar Luciano, Luciano Jubi, o Santa Cruz está querendo, não deixe não E está, vocês, eu estou fazendo isso para, 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 para pegar o que o Manatequim está fazendo Para não deixar prejudicar o esporte, eu sou do do esporte Ah Por que, você não tem vergonha dessa força, senhor Alí? De que? Você era reverente, eu fui parte de todo o homem, não andava você Você agora está se passando da cruz de todo o homem, todo ele não tem vergonha, não? Ah não gosto da cruz de todo o homem, não, eu sou do 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 desse, meu coração é todo do leão É todo do leão, é todo do leão, amugú Eu queria dizer não, porque eu gosto de confusão, mas eu vou ser assim, não sei lá do mundo, as partidas organizadas do esporte agora todo mundo ainda faz, todo mundo gosta da felicidade e do amor, já que agora o papelão está com você, eu vou comprar, eu estou comprando uma camisa, uma camisa, eu estou comprando uma cadeira especial para ele, e eu estou comprando mais cem camisas do esporte para dar para o pessoal, para a gente ir para o campo, eu estou comprando cem ingressos do pessoal para ir para o esporte, para ir para o jogo do São Paulo, eu estou junto, estou junto de vocês, nós estamos juntos. Mas eu sou do leão, pode ir aqui na minha casa, que aqui está tudo lotado de coisa do esporte. Ah, mas não passa nada com eu não, porque eu sou do leão, eu juro na rocha que eu sou do leão, eu sou do esporte. Papo, papo, papop, papapá, pede cá, pegue o meu 31 chicos, calma aí, calma aí. Paco, cara aí. Tama aí. Uma novidade para eu, é o quê? Tama aí, eu mandava não para você. Posso dizer? Pode dizer a novidade. Acabou de sair 12 ônibus aqui, com direção a... Para que? Para fazer o que aqui em Garaçu? Esses ônibus cheio de gente para que? Para arrancar teu couro tio Ah, mas não, 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 não Eu continuo, você não referência para o esporte Eu sou referência por... E agora o daí? E agora? Mas, 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 mas tem a calma que eu sou do leão, o azul da rocha E lascante aqui, verde e amarelo, preto e vermelho Eita, tá lascado galera Então galera, acompanha as próximas cenas Ele não tem mais nada do esporte em casa Ele quer pintar a casa de vermelho e preto Eles vão me pegar Meu Deus Salam galera Salam galera Tchau 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 Tchau